Ludmilla surge acompanhada por 12 bailarinas em seu novo clipe passado no ano de 2073 Divulgação Uma Cidade Futurística no ano de 2073 É nesse cenário que se passa o clipe de Jogando Sujo, novo single de Ludmilla, que será lançado ainda este mês. A batida da música é um funk pop, que não vai deixar ninguém parado. O clipe, bem coreografado, estou acompanhada de 12 bailarinas, uma verdadeira tropa só de mulheres, antecipa a cantora que usa 4 looks no novo trabalho. Leia mais, biquíni de fita isolante de Anitta repercute no mundo da moda no modelito da foto acima para lá de sexy. Ela ostenta um bar e branco e botas de cano altíssimo com direito a amarrações. Isso sem contar o aplique de quase um metro nos cabelos. No vídeo, o futuro ganha vida com a mistura de concreto, metal, elementos cyberpunk e intervenções digitais. Não existia nenhum cenário como queríamos. Então, recriamos todas as locações em um galpão, conta Felipe Sassi, diretor do clipe. Leia também, malandro, de Anitta grava com Ludmilla e quer ser pá, de Isis Valverde sobre suas referências e inspiração para esse, e qualquer outro trabalho. Ludmilla diz, gosto muito da Beyoncé, da Rihanna e cresci ouvindo Alcione. Essas são minhas grandes referências na música e sempre que vou criar algo penso nelas, finaliza. E aí Obrigado.